Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Edém, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Edém para que o cultivasse e guardasse. E o Senhor Deus ordenou ao homem, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com certeza você morrerá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma auxílio a que ele seja semelhante. Então o Senhor Deus formou do solo todas as ferras e todas as aves do céu e as apresentou ao homem para ver. Com que nome ele a chamaria? Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então o nome a todos os animais, a a sáves do céu e a todas as feras. Mas o homem não encontrou o mal auxiliar que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, o Senhor modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou, esta sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada isha porque foi tirada de isha. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e eles dois se tornam uma só carne. Um dia, os fariseus discutiam entre si sobre o matrimônio. A que ponto a lei de Moisés pretendia unir um homem e uma mulher? Para sempre, Jesus os fez voltar para o projeto inicial de Deus. Pois é nele que se encontra o sentido das coisas. Hoje, vamos nos colocar diante do espelho desse projeto criador. Descobriremos, não apenas que este não é nada correto, mas que Deus abre para a gente um caminho acima de todas as expectativas. Com o capítulo 2 do Génesis, estamos diante de uma página maravilhosa. Ela faz sonhar, mas ela leva, sobretudo, a pensar com seriedade ao que Deus está realizando. Observemos primeiro os nomes dados ao ser humano. No início, Adão está sozinho. Na língua hebraica da Bíblia, ele é chamado de isha. A Bíblia, CNBB, traduz de maneira muito fiel. Humano. Depois, a nova criatura receberá o nome de isha, quer dizer humana. Humano, humana. Se é assim, esta página não fala apenas de milhares de anos. Antes de nós. Este casalzinho é tu. E tem o casal. Então, retomando passo a passo a narração ao longo do capítulo 2, vamos ver. Antes mesmo da criação da mulher, isha já recebeu duas funções. Cultivar e guardar o solo, que pode se compreender como guardião da vida, pois evidentemente não é só de plantas que isha vai cuidar. A segunda função é mais sutil. Ixi já recebeu o primeiro mandamento da lei divina que lhe ensina o caminho certo. Tu podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. Pode-se dizer que isha é feito guardião da lei. Depois disso, Deus revela uma preocupação que o habita. Não é bom que isha esteja só. Vamos fazer um auxiliar que lhe seja semelhante. Melhor traduzir, que lhe corresponda. Com outras palavras, isha, vai precisar de ajuda para cumprir estas duas missões. E Deus lhe apresenta a vida como um caminho a percorrer, sinalizado por realizações sucessivas. Mas isha não dará conta de percorrer este caminho sozinho. Mas o irmão isha, você nunca sentiu muitas vezes este sentimento de vazio desde o início da sua caminhada? Isha vai precisar de um presente a mais. Mas é bom que antes isha faça a experiência de que os bichos não se combinam com ele. Isso não o preencherá. Eles não lhe proporcionarão a realização que ele espera. Isha descobre essas criaturas a quem ele atribuiu um nome. Ou seja, ele reconhece o que elas são e também qual lugar cada uma vai assumir na sinfonia do universo. E a terceira missão diz dar nome às criaturas. Aí acontece uma surpresa. Isha não encontrou o auxílio que lhe correspondesse ou que se combinasse com ele. Já ouvimos o auxílio que segue um torpor, a queda em coma. Deus tomou uma costela de isha e dela tirou uma mulher que ele apresentou a isha. Este misterioso presente deverá sempre lembrar a isha que isha não está vivendo numa ilha que nem o pequeno príncipe no seu planeta. E também que esta nova criatura tem outra origem fora dele. Isha não pode pretender ser tudo para isha. Como isha não será tudo para isha também, não? Os dois vêm de Deus. Este sim é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. É o grito do primeiro namorado diante da primeira namorada. O grito revela, ao mesmo tempo, a surpresa de isha e o seu deslumbramento. Estamos presenciando o nascimento do amor humano. Não, você já passou por isha? Como isso aconteceu em você? Isha descobri em isha uma pessoa com diferenças. Eis alguém que lhe corresponde, bem diferente dos bichos encontrados por isha e que o deixaram vazio. Uma pessoa como ele, mas em comparação a isha, isha tem semelhança com diferenças. As duas aparecem ao olho nu. O aspecto fascinante e atraente de isha, a forma geral do corpo, com suas curvas e sua doçura. Isha, isha, resume tudo isso numa leve mudança do nome que lhe dá, isha. Para isha, é uma incrível novidade. Ele vai viver na reciprocidade com isha. Isso não passava na cabeça de isha quando se conhecia o mundo animal. Essa pessoa, semelhante e com diferenças, fazes compreender que ele é feito para ela como ela para ele. O que poderiam se oferecer mutuamente duas pessoas se fossem absolutamente iguais? Nada. Foi o Criador que ofereceu isha a isha e reciprocamente, e nasceu o casal humano. Não se deve pensar que essas diferenças e essa reciprocidade só existem apenas no nível físico de dois corpos, que vão se unir um ao outro. As semelhanças e diferenças penetram toda a natureza de isha e de isha. Elas transbordam sobre as dimensões psicológicas e espirituais dos dois. Isso vai ser desenvolvido com muito mais detalhes nos próximos encontros. Não é bom que isha permaneça sozinho. Tinha falado Deus no versículo 18. Cada um dos dois, em cada casal, deverá aprender a sair de si mesmo ao encontro do outro para se oferecer consciente e livremente. É a vocação do casal ser mutuamente um auxílio oferecido por Deus. Cabe ao amor provocar essa caminhada pessoal até que cada qual seja o presente que Deus quer oferecer ao parceiro. Tudo isso é expresso de maneira muito física, evidentemente. Mas o leitor compreende que a experiência da própria insuficiência é que leva cada um a se unir ao outro e não se limitará a unir dois corpos, mas sim dois corações e duas vidas. É isso que deve reinar no casal entre seu flecha e dona Jara. A cada dia, a minha opção é de te ajudar a crescer, crescendo contigo, diz cada um ao outro. Preste atenção a esta notícia. No versículo 22, o hebraico diz Deus moldelou isha e a plantou face a face diante de isha. Isso na língua hebraica. Isso me lembra um primeiro mistério para a sexologia que estuda o relacionamento do casal. Nenhum cientista, até hoje, encontrou uma explicação ao seguinte mistério. Por que a mulher está com o órgão genital feminino tão parecido, mas tão diferente, de todos os órgãos das fêmeas mamíferas? Quer dizer, por que o órgão genital feminino está voltado para a frente e não mais para trás? Como é? E para que aconteceu esta mudança do órgão genital feminino? Somente este versículo bíblico traz uma resposta a esta pergunta da sexologia. Deus modelou isha e a plantou face a face diante de isha. Dá para entender? Na verdade, este ponto é de fundamental importância. Por causa desta diferença, a tua sexualidade humana recebe um sentido realmente diferente da sexualidade animal, a qual ela é comparada muitas vezes. Por quê? Porque enquanto a sexualidade animal se vive numa postura de imposição, de dominação do macho sobre a fêmea, de esmagamento até, A tua sexualidade humana se vive numa postura de encontro, de diálogo, de deslumbramento e de oferta. A sexualidade humana é feita para encarnar o dom sincero de si para gerar a vida e cuidar dela. É o duplo significado da oferta conjugal dos dois esposos, esposo e esposa, muito diferente do encontro sexual de um macho com uma fêmea. A partir do casal, a família se constrói como comunhão de pessoas. E os filhos são um dom preciosíssimo do matrimônio. Dentro e além da união dos corpos, os esposos terão de se esforçar por cuidar da identidade de cada um e do diálogo conjugal para chegar à aceitação, compreensão e ajuda recíprocas no amor do casal. Não é apenas uma questão de união dos corpos esta postura de encontro, diálogo, oferta de si. Deve envolver toda a vida dos dois dentro do casal. Preste bem atenção às três funções recebidas de Deus Criador pelo ser humano. Guardião da vida, guardião da lei, doador do nome. Essas funções já foram dadas antes mesmo da diferenciação sexual. Voltaremos na próxima live sobre este assunto para ver como cada sexo vai assumir essas três funções de maneira diferente. O ser humano é feito para ser cooperador de Deus. Mas um o é sendo homem, a outra é cooperadora sendo mulher. Não é escravo ou escrava de ninguém. Nem servo, nem serva de ninguém. Co-criador sócio de Deus. Co-criadora sócia de Deus. eu gostaria que cada casal compreendesse essa vocação incrível do casal no meio do planeta. ser expressão da comunhão de duas pessoas levando a ter o dom total de si e para sempre. Nenhum bicho nunca viveu isso. Nunca viveu isso. e a vocação e a missão do casal cada um sendo diferente e semelhante ao outro para oferecer de si e receber o outro. Isso se chama comunhão de pessoas e daí jorra a vida. e daí jorra